E aí galera, beleza? Eu sou o Ezequiel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como transcrever qualquer áudio, qualquer vídeo aí pra texto, tá? Seja ele em português, seja ele em inglês ou qualquer outro idioma, você vai conseguir transcrever aí de uma forma gratuita, é 100% gratuito esse tutorial aqui, bem completo, beleza? Já deixa o like, se inscreva se não é inscrito e vamos direto ao ponto. Esse tutorial aqui é para o Windows 10, tá? Então se você tem outro Windows, provavelmente não deve ser a mesma coisa, mas de repente vale a pena você tentar, porque eu já vi configuração no Windows 7 que é parecida com o Windows 10. Avisado, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você vai ter que fazer, tá? É configurar aí o seu Windows pra ele gravar o áudio inteiro. Você vai entrar aí na pesquisa aqui do seu Windows, do Windows, né? Nessa parte de baixo aqui. Você pesquisa por isso aqui, ó. Gerenciar dispositivos de áudio, beleza? Ele vai abrir aqui essa janelinha bem marota aqui, ó. Janelinha bacana. Você vai nessa opção aqui de gravação, ó. Na opção de gravação, veja que tem aqui, ó, mixagem estéreo. Se não tiver aparecendo esse cara aqui, ó, é só você clicar com o botão direito e mostrar dispositivos desabilitados. Se ele já estiver aparecendo, você só vai na... Clica com o botão direito aqui em cima dele e vai em habilitar. Se ele estiver habilitado, você vai pro próximo passo que aí, se você estiver seguindo, você vai estar fazendo exatamente o que eu tô fazendo aqui. É clicar com o botão direito em cima dele aqui. Provavelmente vai estar assim, ó. Dispositivo padrão vai estar esse daqui. Então, você clica aí com o botão direito, definir como dispositivo padrão, aqui em mixagem estéreo. E definir também como dispositivo padrão de comunicação. Você vai fazer isso agora, mas você grava esse passo aqui. Porque depois que você fazer a transcrição, você precisa voltar à configuração normal pra que o microfone do seu computador ou o microfone que você for utilizar, ele volte a funcionar, tá? Então, essa configuração é pra transcrição, mas depois você volta nesse mesmo local, configuração padrão do Windows. Eu dou um ok aqui. Feito isso, já está feita a configuração master, né? Que é a configuração principal. Depois disso, você vai precisar ter uma conta no Gmail, tá? Eu já estou com a minha conta aberta aqui. Então, você entra aí, você loga com o seu usuário, sua senha. Você vai acessar esse menu aqui, ó. Esse menuzinho aqui, que é o Google Apps, aqui em cima, ó. Google Apps, do lado direito. Acessei o menuzinho. Você vai na opção Google Drive, aqui, ó. Drive. Se não tiver aí, você pode descer aqui, ó. Que ele vai estar na parte de baixo. Mas aqui nós vamos aqui em Google Drive. Dentro do Google Drive, o que você vai fazer? Você vai abrir aí um novo documento, tá? Então, você vem aqui, ó. Em novo. E você vai nessa opção aqui, ó. Documentos Google, tá? Você pode abrir ele. Ele vai abrir aqui uma nova janelinha para você. Aqui em cima, você pode dar um título. Mas, por enquanto, para efeito de tutorial. Eu não vou fazer isso. Eu vou seguir aqui com o tutorial. A opção que você vai ter que utilizar, aqui em ferramentas, ó. Você tem aqui, ó. Digitação por voz, tá? Que é o serviço aí de digitação por voz do Google, beleza? Então, ele já ficou aqui, do lado esquerdo aqui, esse microfone, tá? Aqui, ó. Clique para falar. Eu vou primeiro fazer a transcrição do vídeo aqui em português, tá? Que é esse vídeo aqui, ó. Meu aqui. Eu vou usar o meu próprio vídeo, que é para não ter problema de strike. Então, como funciona? Na janela que você está, ou o áudio que você vai transcrever, você tem que dar play nele primeiro. E depois, você corre aqui para a janela do Google Docs, tá? E você dá o start lá. Porque se você dá o start aqui, e depois você for abrir a janela que você quer transcrever, ou o áudio que você quer transcrever, ele não vai funcionar. Eu vou mostrar para você aqui. Vou dar um play aqui. Vou colocar mudo. Aqui, eu posso clicar em documentos. E aqui, eu clico em gravar, ó. Eu clico em gravar. Então, o que vai acontecer? Quando eu der play aqui agora, ele vai começar a escrever lá. Veja só. Beleza? Estou aqui, ó. Navegando no meu Facebook. Eu vou pegar aqui um vídeo qualquer. Aqui, primeiro, o vídeo que aparecer aqui. Que é para não ter esse negócio de falar. Ah, é aqui. Vamos pegar esse vídeo aqui, ó. Beleza? Bom, eu não vou prolongar muito aqui, porque você já viu como funciona. Obviamente, que ele não é uma transcrição perfeita, tá? Mas ajuda muito. Aí você vai ter que dar aquela organizada básica. Mas por se tratar de uma ferramenta 100% gratuito, você já dá para ver aí que ele funciona muito bem. Na mesma coisa, é no vídeo em inglês, tá? Eu vou dar play aqui. Provavelmente, eu corte esse vídeo no meio do vídeo aí. Mas é só para você ver. Só mostrando aqui para você. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é trocar aqui, ó. No caso, é que ele está em português, tá? Vou dar uns enters aqui. E aqui você procura aqui, ó. Para o idioma que você quer traduzir, que é o próximo idioma. Então, eu vou colocar aqui, ó. O idioma em inglês, tá? Inglês dos Estados Unidos. E vou dar play no vídeo aqui. Bom, mais uma vez, eu não vou prolongar esse vídeo. Então, você viu aí que ele grava também em inglês. Então, basicamente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Vou deixar aí na descrição do vídeo todas as funcionalidades aí. Os links, os links que você vai precisar. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Deixe aí o seu feedback, o que você achou. E é isso aí. Eu espero que tenha ajudado. Insere esse vídeo por aqui. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo, hein?